Hoje, esse ano, a Samartin faz 38 anos Nós podemos dizer que o eixo abordagem tem esses 38 mais um anterior a esses 38, já que foi o pontapé inicial A abordagem, ela cumpre uma função social, ela cumpre uma missão É uma missão, primeiro, de garantir direito de crianças e adolescentes e seus familiares Cumpavam os logradouros públicos Hoje, nós entendemos que esse perfil é um perfil mais alongado Não só os que ocupam a rua, os logradouros Não só aqueles que também moram nas ocupações urbanas da cidade do Rio de Janeiro Seja elas onde forem Não só aqueles que, embora estejam estudando Mas também, mesmo estudando, vão à rua fazer algum tipo de ganho financeiro Sejam aqueles que hoje estão envolvidos no trabalho infantil Não só eles, mas também as famílias Sejam aqueles que, infelizmente, em virtude dos tempos que nós vivemos Nesse período pandêmico Que abandonaram a escola, dando prevalência à sobrevivência Aqui nós trabalhamos com as comunidades Então as crianças aqui são de uma necessidade muito grande A gente trabalha com quase 10 comunidades aqui no total Então eu estar trabalhando hoje na São Martins Foi um divisor de água na minha vida Porque eu tive que me desconstruir Dentro de todo o trabalho que eu já tinha feito anteriormente E vir trabalhar com crianças e adolescentes De vulnerabilidade foi muito transformador A importância da São Martinho É uma importância para a sociedade de maneira geral Porque a gente faz muitas coisas Que muitas vezes devia ser responsabilidade do poder público fazer Ou seja, começar a construir uma dinâmica de trabalho Uma dinâmica de atendimento Uma maneira de pensar o trabalho na área da assistência social Que pode depois virar política pública Que é a função do Estado, do município Fazer com que as políticas públicas se concretizem Para dar melhores condições para as famílias mais vulneráveis Após dois anos, com muita dificuldade, muitos desafios e também muita superação A gente retomou as atividades presenciais aqui no curso profissionalizante da São Martins O programa de aprendizagem No mês de abril Sendo um novo desafio Depois de dois anos trabalhando remotamente A gente pensou em trazer uma estrutura acolhedora para os nossos jovens A gente quis trazer uma nova abordagem diferente para esse momento Não dando um peso, mas o máximo de leveza para esse momento O que a gente buscou? A gente buscou não trazer mais um clima negativo Um clima pesado, mas um clima mais leve Nós temos que dar as mãos Dar as mãos no conjunto social, no estrado Principalmente porque nós escolhemos Nós escolhemos continuar a ser esta porta de entrada dos mais vulneráveis Esses vulneráveis podem ser os da abordagem Podem ser os que buscam também a aprendizagem Ou seja, sejam aqueles ou aquelas que batem a nossa porta De forma espontânea Ou não Que buscam o nosso serviço Nós continuamos e continuaremos fazendo esse trabalho Na certeza de que nós temos um dever e uma missão a cumprir E é isso que a gente quer trazer para o programa de aprendizagem Inovação, movimento, romper os muros institucionais Que os nossos aprendizes possam ver outras realidades Realidades de outras empresas Realidades culturais Realidades que agreguem na vida deles Então a gente não quer ver o lado feio da coisa A gente quer ver novidade A gente quer ver inovação A gente quer ver vida E a gente quer ver possibilidades Possibilidades de superar esse momento difícil Que a gente já passou E que venha muito mais movimento Vem com a gente E experimente as novidades que a São Martim tem para você E a profissionalização está nessa O passo a 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 passo a